O que é que eu soube de comer, né cachorro? Fala galera, tudo beleza? Aqui está o meu bolso, aqui é o Alex O vídeo de comemoração Eu estou quase sem inscritos, mano E quando eu vi isso, velho, caralho, cara Eu, quando eu estava lá embaixo, lá embaixo mesmo, sabe o que emocionou de continuar, velho? Foi Jesus E também o... Graças ao Jabuti, o Shefox, o canal do Shein E o Authentic Games Eles fizeram o vídeo de... De continuar De funcionar pra vocês sem YouTube Eu me emocionei, velho E quando eu vi que eu estava quase sem inscrito Eu falei, meu Deus E galera, falta só mais de inscrito, mano E vocês necessitaram ficar parado com o canal Mas como eu disse no vídeo Cachorro, só tem vídeo Sexta, sábado e domingo Vocês sabem disso, dia sexta eu tenho que postar um vídeo E não vai ter desafio hoje, só vai ter desafio amanhã Depois da manhã Se pá, vai ter desafio hoje Mas eu acho que não vai... Mas que não vai ter Vou botar uma pequena editada pra esse vídeo ficar maneiro Nenão, cachorro Sai de som de quebra no vídeo não Senão vai ficar estranho Mas não, galera Esse foi o vídeo... Não, o que? Esse foi o vídeo de o que, rapaz? Isso aí é comemoração, rapaz Meu, mano, sem inscritos Quando eu estava lá embaixo com dois inscritos Eu estava quase desistindo E eu fui pedir pra você não se inscrever Pra galera desconhecida Pra muitas pessoas, cara Muitas pessoas se inscreveram no meu canal Tem muita pessoa desconhecida, cara No meu canal, mano E eu fiquei muito, muito, muito mesmo Gostei muito, galera E muito obrigado pra vocês que me deram Muito obrigado pelos inscritos Sei que a gente não chegou Mas faltou só mais dois e-mails Meu Deus do céu, meu Deus Cara, sem inscritos, mano Nossa, tio, você tá louco, mano Cara, com cem inscritos eu vou dar louca, velho Tantos amigos meus que falaram que eu era merda Que meu conteúdo era merda Que batia meio que eles eram Hoje em dia eu nem falo mais com eles E hoje em dia eles só tem... Hoje em dia eles têm canal no YouTube E só tem sete inscritos por aí E eu que tenho cem Caraca, mano, meu Deus, velho Eu não escolhi na cara dele, galera Porque isso é muito errado Não façam isso, galera, por favor Isso é se gabar, galera Não se façam isso Você... Se você quer jogar na cara dele Ele joga na cara dele de uma forma mais obediente De uma forma maneira, entendeu Eu disse, cara Quem tem que ser inscrito Se é você ou eu Desculpa, tá Galera, não provoca Eu tenho cem inscritos E você não tem E não provoca Ele muda, galera Se ele tá vindo aqui Tá chamando seu canal de lixo Se você vai lá Já cai pra dentro Mas se ele tá no conto dele Então fica no seu também Beleza, galera Muito obrigado por mim Pelo quase cem inscritos E, mano Quando eu chegar cem inscritos Eu vou dar um pulo da... Mano, tem gente aqui em casa, né Hóspede Mano, meu Deus do céu, velho Eu vou dar um pulo Que vai até acordar o hóspede Nossa, velho Você tá louco É um hóspede muito maneiro Eu gosto muito dele E meu pai também Gosta muito dele E é um... É um hóspede muito maneiro, né Ele é muito da hora Ele é muito... Ele brinca muito comigo Ele é muito zoeiro E nesse vídeo Faz gostoso Se você quiser Aquele like maroto E, mano Muito obrigado mesmo, cara Muito obrigado mesmo Tô quase cem inscritos Falta só mais dois Por favor, galera Que uma conta fake Ou compartilha com seus amigos Divulga o canal Por favor, mano Eu ponho fé Que o meu canal Vai poder fluir Eu poder fazer Boa conteúdo Pra vocês Aí quando O YouTube começar A me dar dinheiro Quando eu começar A trabalhar Pô, mano Eu vou comprar PC Eu vou comprar Vou comprar um estúdio Vou fazer reforma Aqui em casa Eu vou fazer Tipo um canto Tá ligado Pra fazer vídeo E vou chamar pintura Pra pintar a parede Do meu negócio Atrás de mim Tipo do Resendível Mas eu odeio esse moleque Não vou botar copia nele Beleza, galera E, velho Muito obrigado Quatro minutos Tô conversando com vocês Mas eu tô quase Muito emocionado Tô muito emocionado Até agora Não caiu lágrima Do meu olho Por quê? Porque eu sou do mais Daquele que não gosta de chorar Porque quando eu choro Eu não paro mais Não paro nem fodendo Não paro nem fodendo Eu tô tendo controlado Vocês não tão vendo Mas tem lágrima No meu olho E muito obrigado Caramba, mano Nossa Muito obrigado, galera Muito obrigado mesmo Na moral, cara Vocês me deram Uma foto do caralho Eu achei que o meu canal Não ia fazer Eu ia até ser inscritos Eu não ia passar Não ia passar dos 50 Mas nem quando O meu canal Chegou nos 50 inscritos Eu dei a louca, velho Ainda mais ser inscrito Você é louco, trolho Nossa, a bateria Eu quase caí, velho E, galera Muito obrigado Espero que esse foi Bixão de gostos Eu tô contando Lá aqui no favorito Tamo junto, velho Muito obrigado mesmo Olha, eu falei Ui Ui